Oi, eu sou a Marisilda, estou aqui no Feste Brasília, porque eu acho interessante ver essa amostra, essa diversidade, essa variedade de filmes. Eu acabei de ver um filme de 1967 com Chico de Oliveira, Raul Cortez, Anselmo Duarte, John Edwards, e contando uma história na época da ditadura, uma coisa muito interessante sobre a polícia e tal, e de repente esse Feste Brasília tem um horizonte assim bem diversificado. Então eu vou ver filmes de Brasília, de noite eu vou voltar às 8h30 pra ver a amostra competitiva com duas curtas, uma longa metragem, o longa de São Paulo, um curta de São Paulo e outro de Pernambuco. Eu acho bom a gente ver o que está acontecendo de arte no Brasil, de cultura, e esse é um espaço maravilhoso, com preços competitivos R$ 6,12 e o filme de 1967, agora à tarde, a entrada franca. Eu acho que o Feste Brasília, acho que a acessibilidade, a filme, a cultura, a informação, vem ver.